O que tá acontecendo lá em Singapura no nosso amado One Championship, hein? Eu já disse aqui no canal, o Vitor Belfort assinou com eles em fevereiro de 2019, cheio de planos ousados. Teve estreia marcada, não estreou, nada saiu do papel, o contrato acabou rescindido e ele vai lutar boxe nos Estados Unidos nesse sábado, já quase fim de 2021. O One também anunciou recentemente a contratação do grappler americano Gordon Ryan, atual campeão peso absoluto do ADCC, tanto pra lutar MMA quanto submissão. Aí o Ryan veio a público, disse que não era bem isso, que não tem planos pra migrar pro MMA tão cedo e graças a um problema que carrega no estômago há alguns anos, não vai lutar submissão lá também. O caso do Marcos Buchecha, 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, também tá muito estranho pra dizer o mínimo. Ele assinou no dia 31 de julho de 2020 pra lutar MMA, teve a estreia marcada pra fevereiro de 2021 contra o wrestler seneganês Omar Hoig Hoig. E cá estamos nós, no dia 8 de setembro, nos aproximando do 32º aniversário do Buchecha, com o anúncio de um quarto oponente pra sua tão aguardada estreia. Só passando a limpo aqui os acontecimentos. Na época o Combate.com noticiou que o Hoig Hoig não aceitou os termos do contrato. Então a empresa acionou o invicto nocauteador sul-coreano Jiwon Kan pra um evento em abril. Sem qualquer explicação esse casamento foi desfeito e aí tudo parecia certo com o também invicto norueguês Thomas Narmo pro evento agora do dia 24 de setembro. Também não, tiraram o último viking sem qualquer explicação pro público e agora o Buchecha está finalmente emparelhado contra o também brasileiro Anderson Silva, o Braddock. E não me entendam errado, no final das contas essa demora toda pode acabar sendo excelente pro Buchecha, que teve 14 meses pra se preparar pra estreia no MMA dentro da American Top Team. Sobre o Braddock, pra quem só acompanha MMA, ele teve no TUF 28, né, de 2018 e foi a primeira escolha do treinador Robert Whittaker. Mas acabou sendo eliminado na primeira rodada uma derrota por decisão pro Justin Fraser, da equipe do Kelvin Gastelum. O Fraser acabaria sendo o finalista do programa. Mas o Braddock, claro, é um dos grandes kickboxers brasileiros das últimas décadas, né. Ele começou com 12 anos de idade no kickboxing e em 2009 já era sparring do lendário holandês Peter Art. São 65 lutas profissionais, 44 vitórias com 29 nocautes e ele já bateu lendas como o Stefan Leco, o Remy Bondiasky e já até nocauteou o Sergei Karitonov. Ele foi finalista de dois GPs de pesos pesados no Glory, maior evento de trocação do mundo, disputou o cinturão com o atual campeão Rico Verhoeven, lutou com o Badahari e por aí vai. E o Braddock, assim como o Alex Poatan, vem ensaiando essa migração pro MMA há bastante tempo, desde 2016 que ele vai e volta. Inclusive já treinou bastante na Team Nogueira aqui do Rio de Janeiro. Fora a experiência no TUF, o cartel no MMA, aliás, é idêntico ao do Alex Pereira. Três vitórias e uma derrota, sendo que o Braddock é só um pouco mais velho, tem 35 anos, o Poatan tem 34. A luta com o Bochecha se torna especialmente interessante porque eles são perfeitos opostos do ponto de vista técnico. Se um é fora de série na trocação e ainda tá tentando pegar as manhas do clinch, da defesa de quedas e do chão, o outro é o maior campeão de Jiu-Jitsu que já se viu. E tá começando a adebiar, a mexer a cabeça, movimentar os pés, se acostumar a tomar pancada e etc. Mal comparando, seria como o Alex Pereira versus Rodolfo Vieira no UFC, descontando um pouco o fato de que o Rodolfo tem mais experiência do que os outros no MMA. Mas a discrepância técnica em pé a favor de um e no chão a favor do outro é exatamente a mesma coisa. E nem o Hoag Hoag, o coreano ou o Thomas Narno são tão nocauteadores, letais em pé quanto o Braddock pode ser. Então considerando que é peso pesado, a luta começa em pé e o Bochecha não tem qualquer experiência na modalidade, essa é a estreia mais perigosa possível. Repito, o Braddock já flerta com o MMA, treina em cage há 5 anos e já fez 5 testes, 4 profissionais e 1 amador. O wrestling, a finta, o timing de entrada de queda vai ser tudo absolutamente fundamental pro Bochecha levar a luta pro seu mundo e tentar sair vitorioso. Agora, fica claro também pela ansiedade gerada, as mudanças de adversário e principalmente o grau de dificuldade que o UFC não tá nem um pouco afim de facilitar a vida dele. Mas vamos ver quem se dá melhor nesse duelo verde-amarelo do dia 24 de setembro. Estaremos de olho. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse duelo Striker vs Grappler? Quem vai se dar melhor no duelo dos especialistas? Buchecha ou Braddock? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Pra concorrer a 5 camisas do sexto round nesse mês de setembro, participar da live dos membros, ter acesso a conteúdo exclusivo, né? E principalmente ajudar o sexto round a crescer, considerem clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo. E não percam também a minha resenha de ontem sobre Sean O'Malley, o popular patati aqui no Brasil, que botou o dedo na ferida e deveria estar preocupando Dana White com o seu ponto de vista. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.